Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês onde desenvolvi a minha conquistabilidade. Foi aqui na faculdade Fatec Senai. Nessa sala de aula eu expandi os meus conhecimentos e desenvolvi as habilidades que precisava para me destacar no mercado de trabalho. Quando eu saí por essa porta eu estava pronto para conquistar a carreira que eu sempre quis. Já eu desenvolvo a minha conquistabilidade aqui na sala do lado, no laboratório. Todos os dias eu aprendo com professores com muita experiência no mercado de trabalho que me ensinam na prática a lidar com os problemas que surgem no meu dia a dia. E isso faz toda a diferença, porque todo aprendizado que recebo aqui é aplicado no meu trabalho. Venha e desenvolva a sua conquistabilidade também.